A baleia foi achada morta na praia do Arpoador agora cedo no Rio de Janeiro. O nosso helicóptero fez imagens da baleia jubarte encontrada bem perto da faixa de areia. Nesta época do ano, muitas baleias passam pelo litoral brasileiro em busca de alimentos. Elas ficam por aqui entre julho e novembro para se reproduzirem nas águas quentes. Uma baleia adulta pode medir até 16 metros e pesar 40 toneladas.